Salve, salve rapaziada, se liga, só que fechamos parceria com o melhor site de recargas e créditos em diversos jogos, a Bonotes. Rapaziada, obviamente que lá tem diamantes muito mais baratos que dentro do próprio game para Mobile Legends Bang Bang, que além de site, os caras tem aplicativo rapaziada, é muita tecnologia e obviamente, além da praticidade, comodidade ser muito mais barato, eu super indico vocês a se cadastrarem no aplicativo ou no site rapaziada, para ficar por dentro de promoções, de novidades, por exemplo, agora está rolando aqui a resistência, time consoles, 10% de desconto em jogos Xbox, Nintendo e também produtos selecionados da Playstation, então cara, é muita comodidade né rapaziada, pelo amor de Deus, obviamente se eu estou trazendo aqui para vocês é porque o trem é bom mesmo, obviamente como parceiro eu tenho o meu link, vou deixar aí embaixo, então se você salvar o meu link e quando for botar aquele banguinha, comprar um iFood, Google Ozen, dentre outros diversos jogos, ou até mesmo adquirir coisas para jogos de console, meu parceiro, lembre-se de mim. Rapaziada, se embora porque voltou o competitivo de Mobile Legends pelo mundo, hoje vamos de Apebren, a bicampeão mundial de Mobile Legends, meu parceiro, ela que bagaçou a nossa oniquizinha que estávamos torcendo tanto, meu Deus, contra a Twisted Minds, Belezinha? Então de um lado pegaram o Arlott, voltaram de Heriton e Novaria, Fanny, Aurora, Grocão, Belezinha? Fechando os piques ali, Carriezinha, Barats, Nolan e o outro pique ali, os bons foram Wanwan, Matilda Faramis, Baxia, Poveus e Ruby, também a Limida, um Tigreal, Joy e Guinevere, então bora dar aquele pulinho de qualidade para a partilha, e a gente vê como que a compra terminou, e simbora para o game. Rapaziada, por gentileza, velho, likezão, engajamento para a gente, tá bom? É fundamental porque o YouTube, ele tem uma grande dificuldade de distribuir o conteúdo, né? Então se o vídeo começa a ter comentário, like, tal, 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 o YouTube começa a distribuir mais, e se o vídeo fica meio abandonado, o YouTube deixa ele abandonado lá, porque ele fala, ah, isso daí não é relevante, não é que se lasca. Então eu vou botar, obviamente, nos reacts, eu sempre boto numa playlist de reacts, né? Eu vou começar, eu tenho que pegar o hábito de deixar essa playlist ou na descrição ou nos comentários. E, obviamente, né, galera, os reacts são extremamente demorados, né? Então se acomode, se prepara uma comidinha, se deita aí, fala, fala, tá entendendo? Deixa na TV, deixa alguma coisa aí, meu lindo. Vai lavar a louça, fala, mãe, hoje eu lavo a louça. Mulher, hoje eu lavo a louça. E deixa o trem pendurado aí, velho, e nós vai vendo e jogando, tá entendendo? Uma fanezinha tentando aprontar uma baguncinha. Eu mesmo, ui, preparei duas nanana pra mandar pra dentro, hein? Hum, lá ele. E também humildemente, né, cara? Ah, 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 uh, dois litrinhos d'água, rapaz, nessa garrafa véia aqui. Porque eu tenho outras garrafas, inclusive tem minha garrafinha do The Last of Us linda, viu? Só que só cabe um litro. Eu estou afim de um litraço. Eu estou achando em dois monitores, beleza? Ih, rapaz, deu ruimzão pro Nolan, foi congelado, chupiscado. O Baratos chega agora e garante a tartaruga. Deu bastante ruim. O Nolan foi bagaçando. O Nolan foi bagaçando. Ô, rapaziada, baratão side. Beleza? O Nolan, jungle, então, né, continuam metas. Boa jogada do Grocão. Assim, pressionou bem, mas devolveram melhor ainda nele, hein? Olha o combo, mano. Combin de Baratos e Aurora pesada, hein? E começa melhor a Twisted Minds em cima da Poderosa, hein? Caso você, por exemplo, tenha assistido no Mundial, ou você seja novo no game, na playlist de Reacts, cara, playlist de Reacts deve ter Reacts desde o primeiro Mundial, de 200 anos atrás. Moleque. A Aurora comendo o game. Situação de barril aí pro... pra Bren. Situação de barril por causa do Chaves, tá ligado? A situação de barril. Deixa eu ligar minha luzinha aqui pra ver assim. Compartilhar com vocês, rapaziada, que ontem finalmente comprei meu ar-condicionado, arranjei um maluco e instala. E... Agora eu só preciso... Porque vai demorar, né? Eu acho que vai demorar até uns sete dias pra chegar, sete dias úteis. E aí eu tenho que arranjar uma eletricícia pra arrumar alguma tomada aqui pra 220. Mas deixa aqui a minha gratidão, né, galera? Eu tô praticamente terminando aí minhas coisinhas. No decorrer desses últimos... Deixa eu ver... Talvez sete, oito meses. Aí eu comecei a montar um PC. Comecei a montar um setup novo, né? É... E já... PC, monitores... A mesa tá bem linda, tudo, né? Basicamente comprando o arzinho. Mas depois do ar... Talvez eu vou dar um upgrade na webcam. Talvez usar uma câmera. Pintar a parede preto. Ou talvez eu só vou botar um pano, não sei. Eu acho que inicialmente eu vou botar um pano. Mas depois eu pretendo pintar o quarto. Mas enfim, a teamfight rolando. O baratão foi finalizado. O couro comeu, mas o Nolan garantiu, galera. A Fanny demorou um pouquinho pra entrar. A Fanny ainda foi tentar buscar o Nolan. Quase levou a Aurora que... É, fio. A Fannyzinha do Cabo Fô foi finalizada. Ah, mano. Outra coisa, né, rapaziada? O que é esse campeonato aí? Basicamente, eu acho que é os Jogos do Futuro. Algo assim o nome do evento. Que está rolando na Rússia. E está valendo um milhão de dólares. Nossa, Búfano. Um milhão de dólares? Sim, cara. Um milhão, mano. Mais, muito mais do que o próprio Mundial de Mobile Legends, cara. Insano, moleque. Doideira purinha. No! Tomaste? Ai! Que é outra? Caraca, moleque. O cara simplesmente deu-lhe uma cabeçada. Tacou o cara pro outro que meteu-lhe um combos com o Nolan. Agora vão meter naquele vez pra cima da Fannyzinha. Não deu certo, o Grocão. Saiu muito bem ali do Dan da Aurora. Gostando da rotação do Groc. O que você quer ver, você realmente quer... O Gwinn. Ih, rapaz. Lá embaixo... Bagassar Fannyzinha é a bichinha que tá 1 barra 2 barra 1. Tá bom, rapaziano? Deixa eu tentar melhorar o WebKang com ele. Eu vou me embutar aqui em cima. Ah, se eu fico em cima de vocês, vocês não ligam não, né, galera? Não, né? É fase de grupos. Aí tem várias equipes, né, rapaziada? Tem equipes da Rússia. Tem equipes de vários países. Obviamente as finalistas mundiais, né? Tem a Onyx e tudo mais. Então os jogos aí que eu achei mais interessantes, eu vou trazendo. E caso você goste dos meus reacts, minhas opiniões, só fica ligado aí na playlist de dicas, né? Ali o Nolan pegou a outra taruguinha. Eu acho que a Twisting Binds aqui tá jogando muito bem. Eu acho que o Arlott e a Aurora tá mandando muito bem, mas eu acho que o feeling deles junto com a Fanny tá meio torto, né? Enquanto a Pebren tá mais amarradinha. Ó, a Cisse metendo pressão na Django inimiga. Resetaram o blow. Ó, e o rolê do blue, moleque! A Fanny teve que base, mas não vai pegar esse blow, né? Já vai dominando a Django aí. Caso você seja novo no Mobile S, né, coisa do tipo... Cara, muitas coisas do competitivo não se aplicam ao dia a dia, tá? Então não fica bitolado tanto assim assistindo. Por exemplo, você pode ver ali que tem uma, sei lá, uma Novária no Bidlane. Mas a Novária é um personagem bem competitivo. Arlott de rotação, mas o Arlott também ali, ele é muito poderoso, mas coletivamente... Alguns heróis vão funcionar melhor no high elo, tá? Não, o que você não possa fazer, jogar no solo ou em elo baixo, mas talvez tenha opções melhores, tá? A diferença de farm em 8 minutos, já tá 3k pra Bren. Começou bem a Minds, né, mas... Parece que com 9 minutos aí já tá bem confortável a Bren, o Lord tá pra nascer. Eles têm total vantagem de mapa. Não sei não se eles vão conseguir contestar. Será que eles vão tentar... Outra curiosidade é ele tá na lenda ouro, né, rapaziada? Agora lá o Baratão tentando fazer a fronte, tentando passar sem contestação, rapaziada. Se eu não me engano, esse ano aqui o trem tá bom para os jogos mobile, rapaziada. Vamos ter até o North Kings também esse ano, tanto no Brasil quanto lá fora. Então, vai ter campeonato, se eu não me engano, nas Arábias. Vai ter bastante coisa esse ano, viu? A gente olha o frag assim, a gente vê que o frag do Arlott tá melhor, né? 1-1-3 do Grok 0-1-3, só que o Grok pegou muito mais visão de mapa, né, cara? Rotacionou mais. Boa jogada pra cima do Baratão, hein? Mas o Baratão estanca bastante, ele flash, consegue ecoar. Ele tá grudado pela Sissi. A Sissi entrou na back, judiou dos bichinhos. Ela tem muita mobilidade. A Sissi que não caiu tanto no gosto da galera na ranqueada. Ele é esse personagem mais que incomoda, né? Não é um personagem que carrega a partida. E, obviamente, para o competitivo ela é muito boa, né? Muita mobilidade. Essa ultimate dela gruda os adversários. Deu pra ver ela ali grudando os caras, né, velho? Orlottzão como tanca. Lordzão chegando até 3. Dá uma sabugadinha, dá duas. Incrível como o Lorde bateu na torre e não deu dano nenhum, tá ligado? Eu tô com saudade, mano, do competitivo. Eu acho que talvez chegamos a um censo que é mais legal assistir o Banga do que jogar o Banga, né, velho? Então, assistindo o Mundial ali, eu me diverti bastante, né? Eu que tinha voltado a fazer os reacts ali no Mundial. Tinha ficado num período parado. E agora eu vou voltar a ver as MPL, vendo esse campeonato aqui. E tentar postar uns dois jogos por dia. Igual agora, rapaziada. Tá um calorzinho considerável, sabe, aqui no quarto. Meu quarto, ele é muito grande. Forro de madeira, então, ele fica abafado, ele fica uma coisa, sabe? E agora é de dia. Então, o arzinho, moleque, vai... Eu espero, né? Eu imagino que com certeza bom vai ser, né, velho? Mas assim, vai agregar muito minha produtividade, meu dia a dia, sabe? Acho que eu enrolei até demais pra comprar. Enrolei demais, na verdade. Nossa, enrolei muito, mas agora criei vergonha na cara, né? Comecei a pegar gosto, sabe? Eu nunca liguei muito pra ter um setup, mas comecei a comprar uma cadeirinha, comprar um PCzinho, uns monitorzinho, suportezinho mesmo, uns videogamezinho pra enfeitar, uns bonequinhos. Aí comecei a pegar gosto, rapaz. E agora tá aí de fim de parar, tá ligado? Como a partidinha tá muito boa pro lado da Pebren, tem muito o que comentar, né, rapaziada? É a Minds aí, recordinha, jogando safe. A Pebren tentando dar aquele GG. Mas, mano, olha o que eu comprei, rapaziada! Olha que lindeza, mano! Olha esse neném, velho! Um Funko dos seis mod do Narutinho. O modo Senin dele lá, muito louco. O modo... O modo coisa, como é que é? O modo da energia natural dos sapos, né? Que pra mim é o meu arco favorito. Maravilhoso, cara. Olha o pergaminho nas costas. Quando ele chega na vila, sabe? Incrível, cara. E lá vem o Lord, né, rapaziada? Agora esse Lord sabuga. A Nova Era fez um pouquinho de fronte e acaba recuando. Ah, mas vai torrando o Lord ali, né? Torraram, levaram uma T3. Até que não fez grandes coisas com esse Lord, não, hein? O Grocão tancando horrores, né, rapaziada? O Grocão... O Ogwink, mano. O cara é o brabo da rotação, viu, velho? No Mundial deu pra ver ali que ele botou os caras pra glube-glube. É, eu não lembro se era o Ogwink, mas eu tenho certeza que sim. Mas era ele no Mundial, né? Mas eu sei que a rotação da Epebrain destruiu, velho. Caracole! Moleque! Olha esse cabo da Fanny, fi! Pega, mano! Avançado pouco. Olha, boa joga do Grocão, hein? Ele tacou todo mundo pro alto, deixou todo mundo zonzinho. Mai não tinha ali play. Mas ele conseguiu recuar de boa, ele tá vivo, tá inteiro. A torre do Midlane da Mai está judiada. Olha os belíssimos cabo da Fanny, cara. Ela sai da base voando, dá uma sabugada, volta. A bichinha está chunindo. Mas vai roubando o blusinho dela aí. Ela já não viu o blusinho dela faz um tempo, rapaz. Então, o Naruto, né, rapaziada? Eu comprei esse belíssimo Naruto. Eu que já tinha o Yarrick Pain, porque é o meu arco favorito dos animes. Isso aí é pra quem gosta de anime, né? Então, esse belíssimo Pain com o Naruto, que fez uma das lutas mais gostosas do anime. Que aconteceu muita coisa, né? Foi um arco que aconteceu ali, tem muita informação, muita esperança. Foi quando o sonho do Naruto, cara, basicamente se realizou, sabe? A gente falou, o nosso menino cresceu. E o Yarrick Pain, maravilhoso. É o personagem desse design mais mágico, eu acho, sabe? E também adquiri, rapaziada, um Deidarinha, que não bate uma. Ele paga um choquete, tá entendendo? Incrível ele aí com os pombinhos explosivos dele. Acho que é o C1, né, se eu não me engano. Ou o C2, aqueles aqui é o Skivou. Não, eu acho que é o C1, porque são os Pitkin. Mas, cara, maravilhoso. O Deidara, que é um personagem com design mais top também dos anime. Então, é isso aí. Compartilhar com vocês, porque, né? Nós somos, nós somos, né? Entendeu, Sousas? Pois é. Bora lá, rapaziada. A Pebrém ali deu uns chupiscos com os caras. Os caras foram chupiscados e conseguiram recuar. Lorde novamente na mão da Pebrém. E, cara, a Twisted Minds tá na base aí. Já faz... É, eles já estão uns 5 minutinhos na base aí, que eles... Não conseguem grandes coisas. O Corocumena ali. O Broco fez uma boa jogadinha. Olha, a Fanny pulverizando. O Heritage não tá conseguindo nada não, fi. E eles finalizaram o DPS, né? Eles finalizaram o DPS da Brain antes do Lorde chegar. Cara, a Fanny nos trancos e barranques, mesmo assim, tá desempenhando muito bem, né? Mas, indiscutivelmente, quem tá bagaçando esse jogo, quem tá segurando esse jogo, é a Aurora, né, rapaziada? E aí, é ruim o Heritage ter sido finalizado, porque agora pode fazer uma coisa que eu acho errado do ML. O Lorde, ele vem na lane que tá bagaçada, sabe? Eu acho que tinha que ser igual o Rock, que você seleciona a lane que você quer soltar a super tropa, o monstro maior, né? Olha lá a Fanny, tá vendo? A Fanny rapidamente sai da base, recupera a energia, volta, dá dano, volta, vai e volta, vai e volta. Olha lá. Ó, o maluco tá, tá... O maluco tá no exibicionismo ali, hein? Tá exibitante, tá exibitante, rapaziada. Rapaz, o Grocão quase se deu mal, saiu vivo, não perdeu o Imortal, não. A Fanny vai buscar, a Fanny vai buscar, errou um outro cabinho. Perderam todas as torres, a mais... Mas segura, fi. Ativa invisibilidade, vai tentar alguma coisa? Não. É, rapaziada, baratão, já tá fazendo uma boa fronte, o Arlott também. Vai botando as asinhas de fora agora, mas... Boa jogada, o Grocão, prendeu os caras ali, tacou os caras pro alto. Deu-lhe uma capoeira, conseguiu escapar o Arlottão. Boa jogada, hein? O Arlott jogou bem, jogou o safe. É, rapaziada. Uma imensa dificuldade em finalizar a partida a Pebren, hein? Como o Grocão domina o mapa. Convenhamos, convenhamos. Pra mim, o destaque é o Grocão, viu? Destaque é o Grocão, bichão dominante. Fora as diversas inicializações boas que ele deu. Eu que gosto do Groc, pra quem não tá ligado. O Groc já foi meu herói favorito. Ai, não viu a luta, não. Mas a Fanny foi soladinha pelo Nola, hein? O Groc tem um gameplay muito bom, galera. Eu só não jogo mais de Groc quando jogo rotação. Mas o Groc é incrível, cara. A gameplay dele é maravilhosa. As skins dele são muito boas. Olha o coro comendo, mas olha o que faz a Aurora, rapaziada. A Aurora bota a Pebren pra recuar, mas a Bren também bate bem. Falece ali o Baratão, mas faleceu a Novária, velho. Mais um Lorde nasce. Esse é o grande. Galudo, grosso, ignorante, hein? Não tem torres a Twisted Mines. Mas olha o Arlott. O Arlott vai tentar contestar. A Aurora vem invisível. Olhou no lance. Nossa, rapaziada! Roubou! Roubou o Lorde Aurora, rapaziada. O Arlott não tinha o caçar. E olha lá, ele sabugou o Lorde. E o Lorde não foi finalizado. Ele ficou com pouquíssima vida. A Aurora chega. Dá-lhe uma cacetada. E roubou o Lorde, mano. Caralho! Os caras devem estar muito puto, bicho. E agora vem com tudo. Vem grande, grosso, galudo, grandão. Um calabreso potente. Vem calabresado, mano. O bagulho vem com o cacho mostarda. E vamos ver, né? Vamos ver. A Fanezinha provavelmente vai ficar encarregada pelo Split. Enquanto vem a Mines com o Lorde. O Lorde vai levar essa T2 tranquilinho. Levantou o... Como é o nome desse trem, mano? Tridente, né? Eu fui lá cajado. Levantou o Tridente. Já leva uma torre lá. É o Lordzão. Tá inteiro. Tá grande. A Aurorinha tem oito, tem tudo. O Grok faz uma boa parede. Dá-lhe uma ultimate. Tira os caras da jogada. Devolve super bem a Aurora, mano. O Herit consegue recuar, mas a Aurora tá muito sabugante, rapaziada. A Aurorinha tá brabíssima. Leva uma T3 aí a mais. É, fio. Boa jogada do Grok. O Grok fez a parede e a ultimate. Mas com... Um intuito de... De ganhar tempo, né? Olha lá. Ele vai fazer a parede, beleza. Ele deu a cabeçada. O Bratz até flechou pra não falecer. Porque o Herit ia bater nele. Mas aí a Aurora devolveu bem. O Arlott também. O Arlott devolveu super bem. Então... Ah, a vida não foi o morango ali não, cara. É, rapaziada. Primeira partida, jogão. Pesado. Entendeu? Jogo pesado, assim. É... É atual campeã mundial, rapaziada. E a única bem mundial. Então não é fácil, não. Deixa eu arrumar aqui o monitor. Porque eu acho que... O suporte articulado subiu. Não sei. Então não é fácil, não, fio. Os caras tão pick blinders. Seguraram-se extremamente bem. Mas agora... A Pebrank, se eu não me engano, ganhou o Mundial 2 também. Não lembro qual que foi. Eu acho que foi o 2. Eles são o dono daquela skin do Lancelot, rapaziada. Pra quem não conhece, tá? É, fio. A Foyne foi de base. Perdeu o Imortal na hora do Lorde. Vai sendo finalizado. Usou o gelinho. Não deu certo. Mas vai devolvendo bem. A Aurora congela o Grocão. Grocão perde o Imortal. Vai sendo finalizado. A carryzinha. Vap! Belezinha. É. De um lado, perdem o Django. Do outro, perdem a Front. Porém, o que acontece agora, rapaziada? De um lado, tem apenas uma fronte, que é a Sissi. Do outro lado, temos o Bratz e Arlott. Lorde em aberto. Vinte e poucos minutos de play. O Bratão já vai apanhando, moleque. O Herit judiou juntamente da Novara pra cima do Bratão. Agora, a vez do Arlott ser judiada. A carryzinha. Mas olha como bate o Heritão, velho. Lorde na mão da Bren, velho. O Herit judiou. Horrores. O Arlott e o Bratz não aguentaram. Vamos ver, né? Por mais que a Twisting Minds segurou bem, e teve até um poder de reação, indiscutivelmente a Bren... A Bren dominou, né, rapaziada? É porque a gameplay da Novara é uma gameplay mais suja, né? É uma gameplay mais nas sombras. Mas ela também mandou super bem na partida, né? Nossa, a Fanny não consegue fazer nada, cara. O Grok taca a Fanny para o alto. Ela é finalizada. Olha como segura a Twisting Minds. O Bratz não faleceu. Boa jogada do Grokão novamente no time certinho. A Fanny já não consegue fazer nada. Mas, novamente, mano. A Aurorinha, a Front, a Carry. Uma comp muito enjoada. Que comp enjoada, cara. Olha a essa damação. Velho, talvez tirando a Fanny que... Não é que ela jogou mal, né? Ela tá fazendo o que pode. O cara, indiscutivamente, é main Fanny. Joga bem. Mas a Fanny não tá conseguindo entregar muita gameplay, não. Mas, esse combinho de Aurora, Carry, Baratz e... E o Korn ali, o Arlott. Pesado, hein? Por exemplo, a Sissi já não faz nada há algum tempo. Tá bem humilde. Tá humilde. Não consegue, né? A Pebren simplesmente não consegue ter um poder de finalização grande, né? Até por falta de um mago com dano em área. Também. Tipo, olha o que tá fazendo a Aurora, né? Hum, a Carry tá sem mana. Mas olha o suporte que dá a Aurora, cara, F. É metabão, não é, F? Hum! Que a outra? Moleque... 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 A Fannyzinha pulverizou o dolo. O bicho não conseguiu fazer nada. Ele lá, ele tava tranquilão. Tomou rodopiada duas, uma ult. Pô, mas o cara é bravo de Fanny, hein? Num cenário totalmente desfavorável. E ele que não pega o blue há um tempão. O cara deu muito cabuzico, hein? O cara é diferenciado e ele gosta de ser enrabado. Cara, então, usa o ultimate, recua. O grocão dali, o ultimate, recua. Nossa, galera! Linda jogada do baratão, velho. Que jogada, mano. Ultimate com flash, velho. Linda, linda, linda. É, mas o couro tá comendo ainda, enfim. Olha a Aurora como bate. A Carey deu uma agressivada perigosa. O Warlock mandou bem. Conseguiu pegar ali uma finalização. Agora vai perdendo o imortal. O Bratz tenta ajudar o Warlock. O Warlock vai sendo finalizado. Vai apanhando. Boa jogada do Warlock, cara. O cara tá quente. Moleque, o time da Minds recua bem miado. Mas o grocão não vai deixar barato, não. A Novara é match, ultimate. Grocão cabeçada e uma pescada nas costas do Bratz, mano. É um toma lá da cá. Bonito, gostoso, bem feito. Boa jogada da Aurora. No. No. Olha, a Fannyzinha ia finalizando ali. Conseguiram. Conseguiram finalizar. A hora que a Fanny ia finalizar a Novara. A Novara usou o gelinho. Mas continuaram na jogada e finalizaram. Uma teamfight excepcional, né, cara? Que, ó. Os caras tão quente, hein. Os caras tão quente. E aqui o meu... O meu coisa tá subindo ainda. Meu monitor tá subindo. Acho que tem... Tem que dar uma afrouxada ali no... Tem que dar uma afrouxada no coisa, mano. No... No suporte particular. Eu vou botar a camisa pra fazer um pezinho. Pra ver se um sobe. Ativou a invisibilidade. Olha a carry. Foi de peito aberto. Perigoso. O Arlott mete uma playzinha junto com a Aurora. Dão meia barra na... Na... Na Sissi. A Sissi tá meiada, mas tá com o Imortal. O Arlott tá na capa da Gaeta. Ele vai sendo finalizado. E ele é finalizado. Boa jogada do Heritão. Melhor ainda a Fannyzinha. É, rapaziada. O Herit tá... Difícil a vida dele nessa partida, viu? Ele... Os poucos tapas que ele dão... Causam muito dano. Porém... Tá muito difícil o posicionamento pra ele, cara. A vida de quem faz a fronte não é o Morango, né? O Barató, apesar do Frag... A gente pode dizer ruim. Um, cinco, seis. Mas é competitivo, né, cara? Ele tá fazendo a função dele. E ele certamente apanha horrores. Ai, ai. Tá tentando contestar. Não sei se vai conseguir. Ó, Fanny. Vai pra lá. Vai pra cá. Cabeçada do Grock. Paulada. Paulada. Perde mortal. É finalizada, Fanny. É, realmente... O Grock, basicamente, assim, no grosso. Depois do português, claro. O Grock tá fudendo a Fanny, né, rapaziada? É, mano. O Grockão está imparável, mano. Ninguém passa pela muralha de pedra, mano. Nossa, olha o Grock novamente. Agora com a Cis. O Arlott tá tentando recuar. Jogou super bem. Cabeçada. Não dá, não, mano. Dá pra ele, não, rapaziada. Tá devolvendo bem. A Aurora perde passiva. Ainda consegue. Consegue fazer uma boa bagunça, viu? Então, a Kerry mandou bem, mas agora é GG, hein? Agora não dá. Partidaça, rapaziada. Começamos aí os jogos da Rússia. Insano. A atual campeã mundial entregou uma belíssima partida. A Minds também ali na defensiva, mas, sabe, uma defensiva bonita. Mas, mano, que partida fez o Grock, cara? Então, eu vou preparar outro game aqui pra nós, simbora. E vá, rapaziada, simbora. Então, de um lado, temos aí a Cis. Belezinha. Os bans ali, ó. O Arlott, o Bruninho, o Tigreal, o Joy, o Rubizinha, Faramis. Finalizando os bans agora aí com o X-Borg e o Dragão. Também foram banidos ali a Won1 e a Matilda. Certo? Cis de um lado. Aí contra temos ali... Não sei se bugou o que aconteceu, mas, enfim. Tá meio bugada ali a ordem, né? Dos piques. Enfim. Mas tem a Cis. A Novara de um lado, a Gnevere do outro. Claudinho, Aurora, Martins. Tá bom, vou dar aquele pulinho, rapaziada. E a gente vai vendo aí logo. Eu acho que tá faltando... Ó, pegaram o Clintão, cara. Claudinho, né, fio. E o Clintão na Brem, moleque. Uhul. Clintão, Grocão de novo aí com a Brem. Então simbora pra ver o que aconteceu e ver aí o que que a gente absorve, né? O Grocão, galera, já tá onde, fi? Tá ali, ó. Tá ali, ó. No pescocinho, ó. Tá no pescocinho. Beleza, beleza. Agora ele dá aquela recuada, né? Todo mundo dá aquela corrida atrás dele. Ele manda aquele champa malandro. Ele dá aquele de braudinho, né? Vocês dão licença que eu vou degustar uma nanana aqui, viu? Vou degustar uma nanana aqui porque... Porque eu tô com fome, né, cara? Vocês dão licença, viu? Dá licencinha porque eu não vou degustar a nanana pra vocês ficarem olhando aí. Vocês ficarem objetificando a nanana. Colocando a Martis na janela EXP, parece que a janela EXP é só um... Que? Que? Sim, então, a marca AP compreendeu. Eles são os que tiveram pressão. Eles disseram, tipo, você quer jogar esse jogo? Vamos jogar esse jogo. Super Marco. E eles ficam direto para pressão, pressão, que já resultou em quase 1k gold advantage. 2ª minuto do jogo. Também, eu acho que nós vimos um pouco dessa presença no último jogo, certo? AP, mas... Tomás? Ah, por exemplo, o Fanezinha... Já tomou o level 4 da Gnevere aí. E a Bren já tem vantagem na Tartaruga, cara. Vai, o Martis tá por ali, mas é só zonem, né? Não tem muito o que fazer, não. Até tentou roubar ali, mas péssima decisão da Mind, né? Mino é finalizado. O Martis recua. A Fanezinha garante seu próprio blue. Beleza. Desnecessário, vai. Desnecessário porque a Fane não tava na play. A Fane não estava na play. Mandou, na minha opinião, mal aí a Mind. Até porque também ainda fez o Mino perder o feitiço dele. O Grock tem muita velocidade de movimento, rapaziada. Olha o Grock como atrapalha os caras. O bicho tá lá ainda, filho. Tem flash. Agora vem a Gnevere. Boa jogada. Ah! A Fane pegou, mas assim. Enquanto a Fane tá level 4, mano, a Gnevere tá level 7, rapaziada. A Fane não consegue clicar. Não é nem que não consegue. Ela clica atrasada, né? Enquanto a Gnevere tá comendo a jungle, né? A rotacionada extremamente rápida da Brain. A Novaria não deixa o Minibase. E os caras, velho, já tão no Blood of Fane, velho. Maluco, é diferente. Farming já é gigante em poucos minutos de game. É, eu acho que ele estava, sabe, comendo a gente, tipo... Ah, você não vai fazer nada, mas o Super Marco, definitivamente... A partida tá muito rápida. Não tá conseguindo responder, não, a Minds. Não tá conseguindo responder a Minds. Não sei se... O Grock tá se andando muito rápido, né? O Mino já é o Maí lento. E a Aurora muito presa no mid. É, rapaziada, essa daqui... Pelo visto, vai ser a massa, hein? Olha o Grock onde já tá. Vai pegando lá. Pegou a Turtle. Uh, pegou ali a fanezinha. Beleza, beleza. Clintão com o Grock vai fazendo o Prox ali. O Mars vai trocando de lane com o Claudinho. Agnevere foca o Minão mesmo. Nossa, ela que tá level 9, rapaziada. Bom dando da Novária. Perde a torre lá. O Claudinho. É, cara. O Ogwen aí dando uma aula de rotação, né, rapaziada? Lembrando, rapaziada, que o que ele tá fazendo é porque os caras treinam, né, véi? Dá pra você aplicar esse tipo de jogada em triozinho, dá, em PTzinha, dá. O cara, você vira no Mangrock, dá pra você meter pressão na jungle, sim. Põe o seu amigo na jungle, você de Grokão. Aí põe um amigo de algum DPS, seja mágico. Pode ser uma Lunox Mid. É, o Herit Mid mesmo. Ou bota na lane do ouro aí um atirador forte, sabe? Olha a Agnevere como tanca horrores. Tanca, absurdo. O Grokão ainda ativou o Invisível pra ela conseguir recuar. Eu não cheguei a ver quem conseguiu pegar o Blue, cara. Mas o Coru comeu ali e a Agnevere tankou demais. Todo mundo tankou muito, né? Até pela diferença de level. Quanto mais level, mais atributos. E porque provavelmente a Agnevere é tanca também, né, galera? A Agnevere em High Yellow. A Agnevere Janga é tanca. O Turtel está subindo em cerca de 7 segundos, mas você já pode ver. Eles não vão se desligar nessa jungle. A AP Brynn não dando a Flist and Minds nenhum espaço para respirar essa vez. Sim, isso é... Eles se sentem angry. Eles se sentem angry. 4 a 0 apenas em abates. Levaram as primeiras torres. Olha como atualmente, devido a level também, a Sissi, ela consegue regenerar mais do que ela apanha. Ela terminou o peito bruto agora. Está de vingancinha. E é diferente de farm, né, galera? Absurda. 4, 7k. 7, quase 8k. É mais diferença de farm do que minutos jogados. O Clint tem absurdos 3k de farm na frente do Claudão, velho. E um personagem AD fidado com 7 mares é muito complicado, velho. A 7 mares, ele é boa quando você está com o farm equilibrado ou a frente, rapaziada, tá? Não vai fazer 7 mares com o farm atrás não, pelo amor de Deus. Então o Clintão fidadasco com 7 mares é uma lapada da VJ de arma, não com a passiva da 7 mares, hein? Um peidinho judia, hein? Boa jogada do Minão. Mete um surprise. Mas o Grok devolve melhor ainda, mano. A Sissi está abusante. A Ginevere mete ali uma abusagem também. Olha, mano, a Sissi simplesmente não toma dano, velho. Ela está extremamente forgada no jogo. E estamos vendo agora a campeã mundial botando a Amides no lugar dela, viu? Os caras devem estar pensando. Vocês sabem o que os caras estão pensando, né, mano? Para que agredir? Já leva uma T3. Olha a Novara, olha como está abusante. A Ginevere ainda pescou um lambarizinho ali. Ui, boa jogada do Grokão, velho. Prendeu a fã na parede. Tomaste. E vai metendo pressão sem dó, cara. Enquanto a Ginevere se dirige ao Lorde. O Clint está indo lá também. O Clint está indo lá também porque a Ginevere é tanque. Dá uma demoradinha. O Grok está furgadaço, né, galera? O Grok comendo a partida. Lordezinho. 13 mil a diferença de ouro, mano. Convenhamos, nesse momento, a Amides só está pensando em... Poxa, cara, sabe? Eu queria aqui jogar um pouquinho mais de banga, cara. Eu só queria ganhar um milhão de dólares, cara. Só isso? Será que é pedir muito? E não vai dar, hein? Recoa o Martezão. Mas já era, rapaziada. Não tem como segurar, não. A diferença é absurda, cara. Está encaminhando para quase o dobro de farm. Vocês têm noção? Em 10 minutos de jogo. Está absurdo. Está absurdo, está absurdo. Mas limparam o Lorde. O Martez ainda consegue recuar. Não é possível. Não é possível que ele esteja segurando. Não é possível. Cai a última torre. Olha o Grok. Foca o Martez. O Martez dá-lhe a capoeira. Consegue recuar. Errou ali a Aurora. Finalizada a Aurorinha pela Ginevere. Meteu-lhes o secreto. E vai batendo, e vai batendo, e vai batendo gostosinho. O Minão foi finalizado. Os caras... Vai, base, volta. Vai, base, volta. Novária double. Clintão abate. Aurora falece. Será, mano? Ah, cara. Beleza, beleza. Eu pensei que ia dar um manic de Novária. Eu nunca vi. Então é isso aí, rapaziada. 2x0. Uma primeira partida extremamente absurda de boa. A segunda, um amasso. Mas é isso aí. Espero que tenham curtido o React. Fica ligado aí na playlist. Ou nas minhas redes sociais. Ou dos grupos, né? Que eu posto nos stores quando tem vídeo novo. Nos grupos quando tem vídeo novo. Aí, os grupos abertos a todos. E diamantes mais baratos na Bonox. Tá bom, rapaziada? Se possível, utilizar o meu link aí. Super agradeço. Então, até a próxima. Valeu. E aí Yeah, it was a good show.